E aí, voltamos com mais Front Mission First. Galera, é o seguinte, no final do vídeo passado a gente descobriu que nós fomos traídos, né? Traídos e provavelmente a gente vai ser atacado pelos nossos amiguinhos assim que a gente sair aqui. Eu buildei os nossos mechs da melhor maneira possível, tá? E vambora! Let's go, man! Ih, mano! Eles vieram. Sim, senhor. Como suspeitávamos, os corvos são responsáveis pela aniquilação do esquadrão do Driscoll. Essa é sua chance de compensar a sua falha, Natalie. Sim, senhor. Kate, tem certeza que vamos fazer isso? Você é quem escolheu o lado que pagava mais. Sim, eu sei, mas... Então, não vamos mais falar sobre isso, tudo bem? Bora lá! Acho que eu vou levar esse pessoal aqui, mano. Eu vou levar ela pra ser suporte, a Molly, né? O Kong, todo mundo. Vambora! Só pode levar oito. Força de pacificação para terroristas. Saem dos seus Wonders e se rendam imediatamente. Aquela é a voz da Natalie. O que a gente faz? Eu não quero lutar com a Nath. Ih, mano. O pessoal tá... Vamos atacar esse merda aqui. No braço, já que a... A cara dele tem muita vida. Boa, tomou. Gregório, vem pra cá. Tem vários inimigos aqui nesse canto aqui, mano. Vamos ter que lutar com eles. Caramba! Não é que tá dando bom a luta? Logo de cara. Peewee vem pra cá, pro canto. Eu vou mover todo mundo pra cá pra gente atacar. Começar atacando pelo lado ali. Ai! Ai! Errou um, mano. Se acerta os dois, mata o cara. Vamos lá. Vamos lá, Molly. Chaff no Gregório. Vamos proteger o Gregório. Eu coloquei o máximo de vida na fuça desses mechs. Se você não cooperar, não teremos escolha a usar força. Eu repito, se não cooperar... Natalie, o que está fazendo? Ah, quem eu tô enganando? O quê? A Natalie! Não seja tola, pare. Ou vou acusá-la de traição. Eu cansei de ouvir suas ordens, senhor. Maluco, a Natalie! A Natalie! A Natalie traiu o cara! Ela correu pra cá! Kit, JJ, me ajuda. Indo aí, Natalie! Já era a hora! Eu sabia que ela ia ficar do nosso lado. Caramba, mano! Tomara que ele não mate a Natalie. Correu lá pra cima, covarde, ó. Caramba! Nossos amigos estão do nosso lado, galera! Que foda! Deixa eles virem cá pra trás. Beleza, vai lá. Se protege lá, doido. Ei, Gregório! Porrada, Gregório! Ah, a gente tem uma arma nova, ó! Crusader... Crusader Rod. Dá um dano da porra! É muito forte essas duas massas ali. Na mão dele. Defende! Boa! Ah, vão morrer. Nossa, errou os três. Ficar perto das árvores é uma baita cobertura, né? Vamos atacar o que tá fugindo lá. Vai tomar albatroz na puça, cuzão. Aê! Morto! Morto da Silva! Vem pra frente aqui. E... Ataca ali com o albatroz. Eu acho que eu vou atacar o braço dele, né? Boa! Caramba! Os três pegaram no braço, mano. Incrível! Ahn... Mei... Não, peraí. Lloyd vem pra cá. Atira no maluco lá do albatroz. Albatroz. É do albatroz do braço, zoado. Nossa, cara. Se os três pegam, faz um estraguinho, hein? Ahn... Vamos atirar nesse maluco aqui com o míssel? Esse míssel aqui é uma arma nova. Toma! 154! Caraca, velho! É muito dano. Ué, não anda, não? E... Vamos vir pra cá com o Witness. Vamos vir pra cá proteger os nossos amigos, caso precise, né? Ahn... Não! Eu encerrei o turno dela! Ahn... Encerrei o turno da outra personagem, cara. Piscagada, galera. Bom, aquela tática de sempre, né? O míssel só me acerta se eu estiver no mili... É, se eu estiver longe. Se eu estiver no mili, não me acerta, não. Vai lá, double! Toma stun na perna! GG! Ahn... Pra cá! Ahn... Nathalie e o... E os outros. Vamos usar a cura aqui no braço dela. Pra não perder os bracinhos e se fuder. Eu só não vou pra cima ali pra não morrer, né? É ótimo saber que eu vou jogar com eles, ao invés deles serem... Uma espécie de guest, né? Na party. Rapaz, você vai apanhar. Toma! Tomou um stun. Já era. Eu vou deixar ele parado ali até eu conseguir me aproximar com o outro personagem. Beleza, proteger o Olson. Os tiros que a... Que a personagem deu nele foi tão forte assim que... Quase arrancou a metralhadora dos braços dele, mano. Vamos lá! Corveta! Tirão de 12 na cara! E um tirão de sniper! Piu! Ah, velho! O que eu errei? Tá com essa ganagem! Porra, meu! Porra! Vem pra cá! Bazucada na fuça! Toma! 49! Tá morrendo! Vamos embracar com o... Witness! E vamos atirar com o Arta Assault. Ah, morreu! Se vierem só esses três aqui, tá bom. A gente se depende, tranquilo. Não dá merda, não. Não dá merda, não. Hum... Cara, eu tô pensando em... Eu vou matar esse cara aqui. Eu vou dar soco nele até ele morrer. Toma! O socão que esse mecha dá... É muito forte, mano. Ele não tem... Eu não coloquei nenhuma arma na mão dos personagens que estão com esse mecha. Mas o socão que ele dá é do caralho. Toma a perna. Perdeu. Toma no braço. Perdeu o braço. Rapaz! O King Kong tá matando todo mundo. Vem pra cá, o carrinho. Natalie, eu acho que é bom meter míssil aqui. Eita, tosta, porra! Caramba, tem muita vida, mano. Vamos vir pra cá. Arta Assault. Vou arrancar o braço. Switch. Ahn... Vou arrancar o outro braço. Boa! Ahn... JJ. Vem pra cá. Bater nesse maluco. Toma na perna. Agora na cara, hein? Na cara. Ah, 54. Tá stunado ali. Eu vou dar resupply aqui. Já cedo já dar resupply pra não dar merda. Olha. Vamos ir pra cá. Eu vou atirar com o míssil nesse cara aqui, vai. Arranquei o braço dele, coitado. Beleza, deixamos ele deficiente completo, né? Necessidades especiais daquele inimigo ali. Ahn, vou bater aqui. Ai, minha perna. Mano, arrancou minha perna. Tomou stun. Eu vou correr daqui. Não acorda ele não, JJ. Boa. Estunamos o cara e ainda arrancamos o braço dele. Arrancou minha perna. Arranquei teu braço, cuzão. Arranquei teu braço, cuzão. Ahn. Mei. Tiro, vai. Pronto. Matou com a 12. Ela tá com a 12 certa, não tá? Depois eu tenho que olhar, porque eu acho que eu coloquei a 12 errada em algum personagem. O Gregorio vai vir por aqui por cima pra dar porrada. Junto com a Mei. Não vou ali por baixo, não, que é muito arriscado. Muito apertado também, né? Eita. Opa, olha só. Já dá pra usar flash nos inimigos ali? Ou acid bomb? Não dá. Aqui na frente dá. Vamos usar flash? Estunar. Pronto. Estuna aquele cara ali. Já não vou tomar míssel na cara. O Hans vem cá pra frente. E bate nesse aqui da frente, com o Ceres. Será que eu acerto no braço dele? Ei. Boa. Míssel de curto alcance desativado. Assim eu posso chegar nos caras sem problema. Eu não vou atacar aquele cara ali, porque ele tá com flash, né? Então eu vou vim cá pra baixo. Vou vim cá. Vou vim aqui com o PeeWee. Sempre movendo o PeeWee. Sem visão. Kit fica. JJ recua. Quem é que vai pra cima no lugar... Do JJ aqui? Acho que eu vou mandar o... O jornalista pra cima ali. Vou mandar o Witness. Esse tá estunado. Esse tá estunado também? Acho que tá. Ah, tá salto em você. Acordou o cara, mano. Ah, droga. Bom, ele não tem a 12 no braço. Então pode ficar aí. Olha só, Speed. Finalmente o Witness ganhou uma habilidade, cara. O Witness não ganhava habilidade não, galera. Esse era um dos maiores problemas desse personagem. Ele upava e não ganhava skill. Vamos lá. Boa, na cara. Atacou de novo, vai tomar. JJ. Tá na hora de bater, né? Matar esse cara aqui. Pronto. Quebrou inteiro, mano. Ganhamos até uma Black Star. Eu tenho tanta grana nesse jogo aqui. Que às vezes parece que eu nunca vou precisar dos itens que eu dropo. Vamos vim cá pra cima. Vamos acabar com eles. Não dá pra atirar daqui. Infelizmente. Míssel na fuça. Nossa. No braço. Quase foi embora. Eu acho que o Hans... O Hans não, mas esses caras... Vamos usar um mísselzão. Ah, tá stunado o cara, né? Isso é bom. Eu pensei que tinha acabado já o efeito do Flash. Ele tá ali, stunado. Vamos vim pra cá. Será que o certo seria atacar aquele cara lá do outro lado com o míssel? Vamos lá. Nossa, cara. Errei os três. Ah! Eu só atirei porque o cara tava morrendo. Porque eu meio que sabia que eu ia errar. O outro cara bufou ele. Boa, arranquei o braço do cara. Não vai mais atirar nos meus amiguinhos, não. Eu sou um protetor, galera. O que eu faço é proteger. Meio óbvio, né? Eu não vou ali na frente com a Natalie, porque ela vai morrer, obviamente. Acho que eu vim pra cá pro lado. Ali na frente a Natalie vai morrer. Não tem nem o que fazer. Vamos lá. Eu vou atirando a perna do cara. Vou torturar ele. Pronto. Agora no outro braço, outro braço. Ah, vai. Vai pichar a faculdade? Vai, desgraçado. Ai, ai. Vamos esconder aqui com o JJ? Beleza. Atira uns mísseis aqui que o JJ ainda tem. Mas corre pra cá. Ah, dá pra atacar lá na frente, ó. Opa! Foi embora. Beleza. Esse inimigo custou a morrer, hein? Meu Deus do céu. Tá, os caras estão recuperando os bracinhos deles ali. Ó, ninguém andou. Ok. Pra cá não tem como descer. Tem que ser pra cá. Ih, mano. Ih, eu tô vindo pro lado errado, cara. Olha isso. Idiota, mano. Eu vim pro lado erradaço. Vamos vim pra cá. Eu vim pro lado errado, erradão do negócio, tá ligado? Beleza. Consegui dar um dano ali. Eu pensei que ele fosse me explodir, mas eu consegui. Cara, esses comandos... Essas aranhas aqui vão dar problema, né? Vamos flanquear eles aqui. Esses bichos eu tô prevendo... Eu tô sentindo que eu vou tomar dano aqui desses bichos aqui. Vamos meter tiro neles ali. Nossa, eles vão morrer pro Paul. Se o Paul não morrer antes, eles morrem pro Paul. Vamos lá, Natalie. Vamos lá, todo mundo pra cá. Kit, Natalie, JJ. Planque... Ah, esse aqui tá sem perna, né? Aí é foda. Mas tá bom. Fica aqui, JJ. Tchau, tchau. 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 Maluco Olha o dano dessa aranha, cara Quase que eles mataram o Paul, cara Mano, o Paul Nossa senhora, cara Uma dica pra vocês não morrerem de tosse que nem eu Não comam salgadinho Aqueles da torcida que tem pimenta Ah, cacete, velho Caralho de salgadinho, velho Quase morrendo aqui pra essa porra de salgadinho Pimenta pra caralho, dá uma tosse fudida Ah, tem também o frio, né Rio de Janeiro tá frio pra cacete Albatros Quase foi a perna do desgraçado Vem pra cá também o Peewee Eu não quero morrer não Se eu for ali pra cima com a Nathalie Ela com certeza vai morrer Tem que ser um louco, tem que ser o Kit Alguém mais louco que ela, tá ligado Ah, vem pra cá, dá pra tacar a missa lá Vamos tacar a missa no cara ali Nossa, mano, errou Tudo que não podia acontecer, aconteceu Vamos se aproximando aos poucos Eu não queria que o Lloyd morresse Mas eu acho que se eu me aproximar errado aqui Ele vai simplesmente morrer Vamos se aproximar com o Lloyd E rezar pra ele não morrer, galera Vamos lá Switch Tá, olha Olha Eu vou contar com o bônus de vida que eu tenho E que eu não apanhei Mas se essas aranhas virarem um míssel pra mim É capaz de eu morrer Vamos vir aqui com o Witness Ele vai bem pra frente aqui E ajuda na porradaria Vamos vir pra cá, mano Ih, mas no meio das árvores não dá pra fazer nada Não, peraí Tem que ser pra cá Pera, aqui dá Aqui não dá Olha só, aqui não dá, mano Opa, aqui dá Dá pra subir aqui com ela Vamos tacar a missa no Olson Toma, míssel Safadão com a metralhadora na mão ali, mano É um gangsta Tomara que a Nathalie não morra Movi ela pra um lugar ruim Ih, caralho Ah, defendi Ótimo As aranhas são um problema Tem que defender do míssel delas E rezar pra não morrer Tomara que não arranque nenhum braço do JJ, mano Boa, tô vivo Eu vou bater na aranha Beleza, quase morreu Opa Maluco Três switches Não Aí é muito roubado Três ataques Caramba Eu não acredito, mano Milagre Milagre Vou mirar nesse cara Vou tentar tirar o braço da metralhadora Boa, arranquei Agora esse cara tá fudido, mano Vamos lá Peraí, May Peraí, May Vem a May pra cá Vem a May pra cá Bater nele Você vai morrer, maluco Você traiu a gente Ah, meu braço Ah, meu braço Beleza, arrancou meu braço Vai tomar a míssel Nossa, que defesa boa, cara Ele tem uma defesa muito boa, cara Que ignorante Tá, vem pra cá Vamos lá Flash no de cima Não vai atirar míssel em ninguém não, cuzão Tô avisando Chega pra lá que eu tô avisando já Vamos lá Metralhadora Acho que vai, hein Perfeito, mano A Blackstar A metralhadora Maravilhosinha Maravilhosinha Vamos lá Caramba Quase que arrancou Agora eu tô quase perdendo os dois braços Ah, eu vou atirar de volta Ah, Natalie Você envergonha ambos Eu e seu pai Beleza Derrotamos o Olson Nosso antigo patrão Nosso antigo patrão Beleza Só faltou esse cara Agora que eu me liguei Só faltou um maluco Ah Míssel Cadê o King Kong? Tá lá em cima O Lloyd vem pra cá pra baixo Não dá pra acertar, né Vamos lá Paul Não erra Paul Aê Eu sabia que você ia nos ajudar Hey Quando Natalie pede Eu obedeço Bom a maior parte do tempo Natalie Você deveria me matar Eu traí todos vocês Desde o começo Me desculpe Eu sabia que você seria selecionado Como Sabia que vocês seriam selecionados Como candidatos Pra serem Chips Natalie Não A gente perdoa você Não Como você pode? Eu sabia de tudo Tudo sobre Driscoll e Karen E eu sou A que control Que falou pra Driscoll Aonde encontrar você Você vem com a gente Ou não O que? Não posso garantir Que vamos sair todos vivos dessa Mas você ainda vem com a gente Obrigado, Lloyd Sou com você Maluco Final feliz, ó Ninguém destruído Bom, galera Eu vou encerrar por aqui O próximo vídeo vai ser o final, tá? O PIDIS A gente se vê no próximo episódio Fui Tchau